Muito bem, nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito, é bom, e Deus não dá ponto sem nó, Deus não faz nada sem um propósito, Deus não faz nada sem ter uma direção, sem ter algo em mente. Então, na linha da história, na linha das histórias bíblicas, nós vamos ver se desenrolando um plano de Deus, no começo, no meio e no fim. Nós vamos ver no passado, no presente e no futuro, Deus guiando o seu povo, Deus nos conduzindo dentro do seu propósito, que é perfeito e que é real. Aqui na carta aos hebreus, nós vemos como que o autor desta carta nos mostra Jesus, nos mostra Jesus sendo mais excelente do que os anjos, do que tudo, do que o sacerdócio do Antigo Testamento, do que as ofertas do Antigo Testamento, do que todo o ritual para buscar a Deus no Antigo Testamento. E trazendo vinho novo em odres novos, nos mostra Jesus e o plano de Deus para que nós sejamos semelhantes a Jesus, nós sejamos filhos de Deus, nos assentemos na sua mesa, comamos com Ele, nos alegremos em sua presença. Este é o plano de Deus, que Ele tenha uma família com filhos semelhantes a Jesus. Jesus era o unigênito Filho de Deus e depois da sua morte, com o seu sangue comprando, remindo os escravos do pecado, remindo as nossas vidas, nos pagando por nós a justiça de Deus com seu sangue. Jesus nos torna filhos de Deus, filhos de Deus, para aprendermos agora a viver nesta dimensão, cumprindo o seu propósito. E vamos ver o que diz a palavra aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40. Diz assim, Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Uau! Depois que o escritor da Carta aos Hebreus nos fala de tantos heróis da fé, cita Sansão, Barak, Jefté, Gideão, cita Daniel, seus três amigos, Daniel na cova dos leões, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque, Abdenego, vencendo o fogo, vencendo ali na fornalha a fúria do fogo e sendo livres por Deus de maneira espetacular. Daniel, saindo vivo da cova dos leões, depois de ver esta galeria de homens que entregaram suas vidas, que preferiram morrer do que negar o Senhor, preferiram morrer do que parar de orar ao Deus de Israel. Homens que a Bíblia cita que o mundo não era digno deles, não era digno da sua fibra, da sua coragem, da sua determinação em servir a Deus. O mundo não era digno de ter pessoas que preferiam Deus acima das riquezas, acima da fama, acima de um nome, acima dos amigos, acima de qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. Homens verdadeiramente heróis da fé. Mas o texto aqui nos diz que estes homens do passado obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha provido algo superior. O que foi que Deus providenciou tão superior ao que eles tiveram? O que foi que Deus tinha no seu plano que seria mais majestoso, mais maravilhoso do que a fé que estes homens tiveram para vencer, para lutar e para dar a sua vida? O que Deus tinha de mais maravilhoso era Jesus. Isto mesmo. O que Deus tinha de mais maravilhoso era o seu filho. O plano de Deus era dar ao mundo o maior presente. Era entregar ao mundo o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que ninguém tirava a sua vida, mas ele mesmo disse, eu de mim mesmo a dou. Este mandamento recebi de meu Pai. O maior presente para os homens era tornar-se, tornarem-se filhos de Deus, crendo no seu nome, crendo no nome de Yeshua Hamashia, crendo em Jesus e tornando-se semelhante a Ele por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que seria a marca, o selo de Deus em nós, que nos mostraria que somos realmente filhos de Deus. É muito lindo saber que o Senhor disse que daria uma nova aliança ao seu povo. Uma aliança que não seria escrita em tábuas de pedra como foi a primeira, mas o Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Um coração sensível. Seria um transplante de coração. E nós temos visto que transplantes de coração, no coração vem a memória do seu doador. Aquele que está doando o seu coração, as suas memórias estão ali no seu coração. impregnadas. É fato que pessoas que receberam o coração de alguém, receberam não apenas o seu coração, mas as suas memórias. Memórias com seus desejos, suas aptidões. Há um compartilhar da vida ao se receber um outro coração. Um outro coração. Quando nós aceitamos Jesus. Não que tenhamos um coração doente, que vamos morrer com aquele coração. Se bem que espiritualmente, isto é verdade. Mas, quando recebemos um novo coração, o coração que nós recebemos é o coração de Deus. De Deus. A memória de Deus. A memória dos céus. O desejo por Deus. Comer a comida dos céus. Beber da água viva. A água viva do Senhor. E estar vestido com as vestes de santidade. Isto é o desejo de todo aquele que foi transplantado espiritualmente. Ora, no passado, todos receberam um bom testemunho da sua fé. Mas, não obtiveram a concretização. Eles estavam olhando para algo que estava lá na frente. Olhando o Cordeiro de Deus. Olhando aquele que haveria de ir para a cruz em nosso lugar. Eles não viram. Quando Jesus foi transfigurado ali, diante de Pedro, Tiago e João. Apareceram com Jesus, à sua direita e à esquerda, Moisés e Elias. Que conversavam com Jesus. Certamente, falavam com o Senhor sobre o seu dia. Falavam com Jesus sobre o que estava para acontecer. Falavam com Jesus sobre a multiplicação dos filhos de Deus. Através do preço pago pelo seu sangue. Aqui diz que aqueles heróis do passado não obtiveram a conclusão de tudo aquilo que buscavam. Porque no tempo de Deus, Deus haveria de enviar o seu Filho ao mundo. Para que todo aquele que nele cresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós, a igreja, nós sim, fomos aperfeiçoados. Nós estamos concluindo todo este plano de Deus, este projeto maravilhoso. Ao recebemos Jesus. Ao recebemos o perdão pelo seu sangue. Ao recebemos o Espírito Santo como selo, o penhor da sua promessa. Ao recebemos as promessas de Deus para este tempo da igreja. Nós, então, estamos recebendo, vamos dizer assim, a fina flor ou a conclusão do que Deus preparou. E a igreja, que começou há dois mil anos ali em Jerusalém. Caminhou completando o seu ciclo. Estamos terminando com os sinais dos tempos. Estamos terminando a nossa história, aguardando em santidade, em oração. Em oração sem cessar, como no início. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Concretizaremos, a igreja verá a conclusão deste plano maravilhoso. Quando seremos arrebatados com o Senhor Jesus. Seremos arrebatados até as nuvens, encontrando com Jesus. E iremos, então, para habitar eternamente com Ele. Muitas aventuras nos aguardam, sim, pela frente. E sabemos que Deus concretizou o seu projeto na igreja. Nesta história maravilhosa que eu e você estamos vivendo hoje. Tornando-nos filhos de Deus. Você já é um filho de Deus? Seu nome já está no livro da vida? Pode estar agora. Você quer? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Ainda não compreendo tão bem a Tua palavra. Mas sei que eu sou um pecador. E tenho vivido de uma forma tão errada. Eu sei que o Senhor não se agrada da minha vida. Mas eu te peço perdão. Perdão para os meus pecados. Te peço que o Senhor me dê uma nova oportunidade. Para que eu possa contemplar a Tua face. Para que eu possa cumprir a Tua vontade. Andar na Tua presença. E glorificar o Teu nome. Eis-me aqui. Lava-me. Limpa-me. Perdoa-me. Ensina-me. Eu quero viver só para Ti. Para Te agradar. Para Te glorificar. E para cumprir a Tua palavra. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. E com licença. E com licença. Cadê Dragoll. Infosi. Chique.